E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, e é o seguinte, temos vídeo novo do Alan para vermos juntos como não jogar Rainbow Six. Eu queria ter visto essa live, mas eu estava ocupado, então... Vamos tentar, pelo menos, sentir um pouquinho da experiência que foi essa live dele jogando Rainbow Six em vídeo. Vamos lá em um, dois, três. O que iremos jogar hoje? Acordei hoje, tá? Acordei hoje, falei assim, putz... Não tem muito o que jogar, né? Essa semana está meio fraca, pré-E3, né, mano? Não tem muito lançamento, porque o pessoal está aguardando muita coisa para E3, né? Está meio fraco, né? Falei, putz... O que eu vou jogar hoje? GTA? Testar, ver se tem alguma coisa nova lá no server? Falei, ah, se pá. Daí, eu botei para baixar, mas não terminou, então não vai ser GTA, tá? Daí eu falei, ah, o que eu posso jogar? WoW? Joguei, peguei 120, preciso, mas não vou ainda jogar um WoWzinho hoje. Overwatch nem fudendo. Podemos jogar um Hunt, pô. O Overwatch você enjoou e eu odeio a comunidade, tá de boa. Eu não joguei ainda, o pessoal pede para eu jogar, nem terminou de baixar, estou fazendo esse porra desse clima e está baixando aí essa merda. Ah, mano, eu vou jogar um jogo então que, putz, assim, eu joguei já, já joguei, muita gente já pediu para eu jogar e eu falei, ah, vou jogar hoje, né? O maior hype nem é um jogo incrível, tá? É um jogo só, é um joguinho, né? Vamos brincar um pouco, um pouco, só, um pouco, só para a gente jogar alguma coisa diferente, tá? Um pouco. Que louca! Vamos jogar Rainbow Six um pouquinho, tá? O Siege, que vocês pediam para eu jogar essa merda, velho. Estou hypando à toa, né? Mas muita gente pediu para eu jogar essa merda. Não, o Rainbow Six é legal, pô. Vai, Galaxy, bota no game aí, mano, que eu vou dar uma bala hoje. Ontem eu estava jogando, ontem eu matei 20 barra 2, velho. Se você não estava, que pena que você perdeu, mano. Que calor, já tem que ir? Tá. Ah, tá. Velho. O que foi? Qualquer graça? Não, vambora, vambora, eu estou pronto agora. Vamos jogar o que mais agora? Que rapense, eu nunca joguei, mano. Calma aí que eu vou ter que mudar o botão de falar no microfone, porque, né, certas pessoas agora entraram no jogo e eu preciso remudar, né? Já pode falar no caralho do microfone, aqui. Boa tarde, família. Como é que vocês estão, tranquilidade, mano? Tá, meu menino, no jogo, galera? Salve, clã. Sim. Salve, clã. Calma aí, clã. Ai, pai, pai. É o Ananzoka depois do crack, esse daí, mano? Nossa. Olha, o Itachi é esse. Quem falou isso? O Itachi. Ananzoka? Ô, Itachi, mano. Você está assistindo muito Naruto, mano? Que porra é essa, velho? Que crack, velho? Não, não, não. Não, não, não. Ah, não, moleque. Você está na trollagem. Mas não é, mas não é. Não é, mano. Eu estou imitando ele. Eu sou muito fantástico. Manito, não é você, né, Ananzoka. Na moral. Não, não, não. Ah, não, mano. Tadinho. Tadinho dos caras. Tem fureiro, velho. Na moral. Não sou eu, velho. Não, não. Eu não sabia que não era. Caralho. Ah, ele está confuso. Ele está confuso. Ele não sabe se é o meu. É ou não é? Eu sou o dele, pô. Só estou imitando ele. Saco, velho. Não é, não é, não é. É um cara fingido. Isso aí, não é possível. Não, ele não joga. Não, vai no Twitch, mano. Vê se ele está fazendo live, porra. Vê se ele está fazendo live. Ele é esperto. É esperto. Fala, família. Então, família. Vambora. Então, família. Hoje a gente vai jogar um Mine. A gente vai jogar um Mine hoje, galera. Galera, Mine. Vamos de Mine, hein? Vamos de Mine? Vambora de Mine, tranquilo. Minezinho, hein, mano? Vamos de Mine, hein? O que você está falando, Galax? Que bombe, mano? Está vindo para o bombe. Está vindo para o bombe. Eu estava beitando o moleque, mano. O moleque ia ver o bagulho. Galax, eu não faço a menor ideia de onde eu estou. Eu vou morrer, né? Galax, eu não faço a menor ideia de onde eu estou. Eu queria matar uma pessoa, porque eu nunca vejo ninguém na porra do jogo quando eu fico na bomba. Eu fico aqui no bombe, mano. Não, então, é o contrário. Eu sempre fico aí e nunca vejo ninguém. Daí eu queria dar uma variada, tá ligado? Mas eu não sei de onde os caras vêm. Boa, boa. Não avança, não. Vamos ficar safe. Se tu quiser fazer isso que você está fazendo, ficar com um personagem pesado não é uma boa opção. Por isso que eu sou pesado, velho. Você vai jogar meu peso agora nessa porra de jogo? Até aqui, mano? Caramba. Não é assim. Porra? Moleque, matei o cara. Deus puxou, mano. O cara saiu voando, velho. Ó, aqui tem coisa, hein, mano. Oh, shit! Bangar a B, bangar a B, velho. Cuidado, mano. O que essa mina faz, mesmo? Eu granadei sem querer. Ai, cara, eu não sabia, velho. Eu apertei 3 e eu taquei granada, foi isso? Ah, galera, até lupar. Até lupar? Beleza. Eu morreu pra porra da trap da Frost, velho. Gal, você acha que eu sabia que existia uma trap da Frost? Você acha que eu sabia que existia uma trap da Frost? Eu nem sei o que é uma trap da Frost, Galax. Se você pudesse me falar que tinha uma trap da Frost ali, eu saberia, eu não faço a menor ideia do que é uma trap da Frost, mano. É uma armadilha de urso. Se tu pisar, tu, tipo, cai na hora. É, eu percebi, mas eu não sabia que existia isso, né? Mas tudo bem. Vou morrer, quer ver? Telo pai. Telo pai morrendo. 3, 2, 1, morri. Telo pai morrendo. O cara tava ali, você viu? É o pixel dos caras, é esse. Opa! Quase morri. O esquema é ser a entrada, atira em qualquer lugar e rezar pra acertar alguém, mano. Acertei. Tem lógica. Da onde, cara? Meu Deus, velho. Eu não vejo ninguém nessa porra de jogo. Da onde esse imbecil tava, velho? Ah, olha... Ah, não me fode, cara. Olha essa porra, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Olha o moleque. Ah, vai se fuder esse jogo. O tio tem, mano. O cara tava... Ah, para, velho. Olha esse moleque. Ah, velho. Fala sério, mano. Olha essa porra de lugar, cara. Nossa, o cara... Nossa, velho. Olha isso. Como que eu vou adivinhar? O cara tá olhando um buraco na fechadura da porta, mano. Nossa, não... Nossa. Certo ele, pô. Nossa, o cara tava assim, velho. O cara tava assim, mano. Se tá no jogo, pode usar. O mundo que você ia ver. E aí, no... O cara tá falando comigo, velho. O cara tá vendo minha live enquanto joga. Ô, irmão, para de ter lá live, velho. Joga aí, mano. Desmuta o bagulho aí, mano. O cara tá me respondendo no chat e vem da live, velho. O que que esse Cruze tá falando dele? Ele acha que eu tô falando dele? A gente nem tá falando dele, mano. Ah, porra, mano. Essa granada. Tem como rever o cara aqui, ó. Meu Deus, cozinheira. Alan, o que você fez? Você deu tiro no aliado, Alan. Galax, eu não entendi. Eu não entendi. Você atirou no aliado, Alan. Nem eu entendi. Eu dei um tiro no Galax. O que que aconteceu? Eu usei a pistola. Eu usei a pistola. Não, eu apertei o scroll do mal. Será que eu rolei o scroll pra cima sem querer? Eu acho que sim. Olha isso, Alan. Olha, se liguei. Ah, é. Tá, tá, tá. 100% cheatado, é. 100% cheatado. 100% cheatado. É, tá cheatado mesmo. Tá cheatado. Ele sabe, Alan. Ele sabe. Ó, quebrou, tu viu, né? Pô, a janela de cima? Peguei. Boa. Let's go, baby. One down, one down. Let's go, baby. Nice one, né? Two down, baby. Let's go, let's go, let's go. Morreu. The three, the three kill from Brazil, man. It's Alan Ferreira. Let's go. Mano, agora é o meu... Ah, imaginei o Alan jogando over at League, velho. Tomou bala, não morreu. Oh, shit. Foi, 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 foi. Eu acho... Derrubou? Não, tu derrubou, tu derrubou. Se der injure, tu derrubou. Experimenta só, pô. Ah, não. Eu também caí, velho. Ah, eu tô do ladinho dele. Eita, pô. Isso aqui pode, velho, no jogo? Galera, você pode fazer um bagulho desse no jogo? Eu não tava sabendo, não, mano. Ah, tá. Obrigado, obrigado, obrigado. Se puder me levantar aqui, eu quero é grato. Pô, não era assim na minha época esse jogo, não, mano. Muito, muito violento. Caralho, já passou... Brother, eu vou dizer aqui pra vocês o que é que se passou na minha cabeça, tá? Pra quem não sabe, eu sou um grandissíssimo fã de Overwatch. E, tipo, se a pessoa sabe alguma coisa de Overwatch, deve até reconhecer esse quadro aqui do Lúcio, né? Mas é o seguinte, o Alan, não sei se vocês sabem, ele já chegou a nível, tipo, profissional Overwatch, sabe? Ele era realmente muito bom, tipo, sabe a habilidade que o Patriota tinha na época que ele fazia vídeo todo dia de Overwatch? Então, o Alan tava acima, bem acima. Nada contra o Patriota, é porque, tipo, o Alan era muito bom. Mano, se você até procurar, tipo, o Next Stage compilado no YouTube de Overwatch, você vai acabar achando que o Next Stage era o nick dele. E aí, nesse momento agora que o Alan puxou o inglês, falando Oh, man, the best Brazilian of the world, Alan Favreira, mano. Tipo, eu imaginei na hora, ele jogando na Overwatch League, tipo, se ele não tivesse enjoado do jogo ainda, não duvido nada, ele tem nível pra jogar na Overwatch League, sabe? Tipo, ele era uma Ibuidomi que é boa pra caramba. E eu imaginei, tipo, os narradores americanos da Overwatch League, tipo, Oh my God! Tipo, com as jogadas bizarras que o Alan era capaz de fazer. Ai, eu queria viver numa realidade alternativa onde o Alan tenha virado profissional de Overwatch. Ia ser tão bom. Mas, enfim, deixa pra lá. É porque, tipo, eu sou apaixonado pelo jogo. Eu queria que o jogo fosse mais reconhecido no Brasil e mais valorizado e tal. Só que não é, né? A gente não faz... A gente não tem como fazer milagre. Mas, enfim, guys, eu só queria contar pra vocês mesmo aqui o que é que se passou na minha cabeça nesse final. Vejo vocês daqui a pouco. Até lá. Tchau, tchau. Fui!